O grande problema do nosso sistema político é que ele é feito para concentrar poder e não para descentralizar o poder. A virada de chave é a gente entender que a gente precisa diminuir o poder dos políticos, diminuir o poder dos vereadores e, portanto, ampliar o poder da mão das pessoas. O meu dia a dia, na verdade, é bastante heterogêneo. Eu sou programador, então tem dias que eu acordo e vou logo meter a mão nos códigos, visualizar dados públicos, criar scripts, enfim, mexer com hardware, arduinos, LEDs que piscam, mas também adoro e trabalho muito criando metodologias para a educação política. Então tem um projeto chamado Jogo da Política, que são uma série de jogos para serem aplicados nas escolas. Então, volta e meia, eu estou dando oficina nas escolas para explicar na prática como funciona o executivo, como funciona o legislativo, como funciona o judiciário. E talvez um outro eixo de atuação minha seja, de fato, incidência política. Então, quando eu não estou fazendo nenhuma dessas coisas, eu estou em Brasília, eu estou na Câmara Municipal, quebrando o palco com os representantes para tentar criar políticas públicas que façam mais sentido para as pessoas e que deem respostas mais diretas aos problemas da cidade. A nossa indústria da política, porque é uma indústria com intermediários muito claramente definidos, que detêm o poder econômico, não funciona e não dá uma resposta concreta para as questões propostas e as questões colocadas pela sociedade. Isso está muito claro. Então a gente precisa inverter a lógica. A gente precisa dar mais poder para as massas e acreditar mais na inteligência coletiva. Hackear é encontrar as brechas. Hackear é conhecer a fundo o sistema e descobrir as falhas para que você consiga transformar o sistema para que ele faça aquilo que você quer. Então eu acho que as próprias redes sociais que já existem podem ser o novo palco para fazer florescer o debate político. A gente pode tomar sim decisão política séria a partir de uma conversa no Facebook, por que não? Além, é claro, de criar novas ferramentas. Porque tudo que o Facebook tem de bom, de criar esse novo espaço, a gente sabe que também tem o outro lado, que os próprios algoritmos do Facebook, e essa é uma das discussões mais sérias que a gente vai enfrentar nos próximos anos, leva para uma falta de controle desse debate público. Na verdade, o controle fica na mão do Facebook, do Zuckerberg. Os algoritmos que ele crie que não são públicos e abertos acabam dirigindo as nossas opiniões e isso é muito ruim. Quando eu estou na rua discutindo com as pessoas a campanha, por um lado, é muito comum as pessoas perguntarem mas o que você vai fazer com relação à saúde? O que você vai fazer com relação ao meu problema, do meu bairro? O que você vai fazer com relação à minha pracinha? E isso indica, de um lado, uma certa ignorância de como funciona o sistema político, porque não é esse ou não deveria ser esse o papel do Legislativo. O Legislativo foi capturado e capturou esse imaginário, porque isso favorece a eleição daqueles vereadores que mandam no bairro. Por outro lado, a minha resposta para todos esses problemas, que é uma questão sistêmica, é mais transparência, mais abertura. E claro que é uma resposta complicada. Como é que você resolve o problema da falta de creche? Mais transparência, mais abertura. Porque aí você vai ter uma forma melhor de gerir as demandas que acontecem no sistema público de saúde. Mas se me perguntassem, putz, para chegar lá, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente mexer na estrutura, a gente transformar o sistema, porque senão não adianta a gente vai trocar 55 vereadores ruins por 55 vereadores massa, progressista, que fumam maconha e acham tudo do caralho, e ainda assim você não vai resolver o problema, porque o problema está na estrutura. Então a gente precisa resolver a estrutura. Eu acho que a principal coisa que vai mudar quando eu estiver lá na Câmara é que os outros 54 vereadores não vão ter paz e sossego. Eu vou... provocar o sistema até ele reagir. E ele pode reagir até me expulsando de lá. Pode reagir mudando e deixando as regras do jogo mais duras e mais difíceis. Mas alguma mudança a gente vai provocar. Do jeito que está, acomodado, isso não vai permanecer. Tchau. Porque está aí. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma